Olá, Fanny Rodrigues, conhecida como a Belle Portuguesa, surpreendeu os telespectadores ao participar no programa Somos Portugal na TVI no passado domingo, dia 1, mesmo depois de ter passado por uma amigdalite que a levou ao hospital na véspera do programa. A apresentadora, que enfrentou dores intensas e um grande desconforto, revelou nas redes sociais o apoio fundamental que recebeu de namorado Jorge Frade. Ele cuidou dela, preparou-lhe uma canja e assegurou que ela tomasse a medicação necessária. Além disso, Fanny agradeceu à equipa do Somos Portugal por ter cuidado dela durante o programa, mesmo sabendo que ela não estava nas melhores condições de saúde. Fanny testou com a importância da equipa do programa e a compreensão dos telespectadores, que rapidamente perceberam que estava a enfrentar uma amigdalite, mas que ela estava determinada a não deixar a equipa na mão. Ela prometeu recuperar até o próximo domingo, quando o programa se realiza em beja. O gesto de Fanny Rodrigues em continuar a trabalhar apesar das dificuldades de saúde, demonstra o seu compromisso e a sua ligação especial com o programa Somos Portugal. Obrigada por assistir!